Mesmo se você não pode me ver Eu continuo ao seu lado Sei que você não consegue me ouvir Mesmo eu gritando tão alto Sozinha no escuro O mundo parece errado E tudo que precisa é ter alguém do seu lado Pra abrir a janela Te mostrar onde ir Fazer você olhar tudo em volta E ver o mundo sorrir Sorrir Mesmo se você não pode me ver Eu continuo esperando sentado Mas você começa a perceber Todo esforço que eu faço Me faço em pedaços Jogados pelo seu quarto Me perco e me acho Mas sempre estou do seu lado Pra abrir a janela Te mostrar onde ir Fazer você olhar tudo em volta E ver o mundo sorrir 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 Você me faz tão bem Você me faz melhor Você me faz tão bem Você me faz melhor E ver o mundo sorrir Você me faz bem 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 Você me faz bem